Injustiça em Dose Dupla Acredite, isso dói mais em você do que em mim Muito obrigado, chefe Cai fora, cai fora daqui, eu não consigo ver nada assim Xerife Mascara Sentem aí, parceiros Ora, se não é a Kate calamidade Senhorita Kate Soube que a minha encomenda de Jersey City foi roubada da diligência de mugido bravo em plena luz do dia Ela e outras coisas Música 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 Música